Você quer ser mais eficiente ao trilhar o seu caminho nas artes marciais? Ser mais efetivo sem ficar dando muitas voltas? Meu nome é Carlos Vidal, esse é o sensei Eduardo Cardoso. Sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. O vídeo de hoje é para você que já pratica artes marciais e para você que quer iniciar nessa prática. Vamos passar para vocês aqui como aprender artes marciais em 7 passos para que possa tornar a sua jornada mais eficiente. Então vamos lá! Passo 0.5, antes do primeiro passo, galera. Preencha o nosso questionário que fica na descrição desse vídeo. Através dele, a gente vai criar uma linha de contato direto com vocês através do e-mail, de conhecer melhor e é o caminho mais rápido para levar o Kudo e o Samurai Moderno para a sua cidade. Vamos lá! Primeiro passo, pessoal. Entenda o propósito das artes marciais. Existe uma diferença entre você fazer uma arte marcial com todos os preceitos que ela carrega e você fazer um esporte visando apenas o combate. Exatamente. Então, entenda o seu objetivo e procure aquele estilo que condiz com ele. Não adianta achar que é só esporte ou só defesa pessoal. Se nós vamos procurar arte marcial, tem que entender que ela vem junto de um conjunto de preceitos, de culturas, às vezes, de outros países, com coisas que a gente não aplica apenas no combate, mas que a gente carrega para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Esse aí, um dos grandes objetivos da arte marcial é ela se mesclar com a nossa vida, trazendo todo o aprendizado do dojo para o nosso dia a dia. Passo 2. Escolha a arte de sua preferência. Aquela arte que combina com você, aquela arte que te cativa, aquela arte que você vai ter interesse em ir nas aulas, em ir praticá-la. Exatamente. Você tendo definido os seus objetivos, não precisa necessariamente procurar alguma coisa que cubra tudo. Procure aquilo que você gosta mais. É sempre o ideal a gente começar com aquilo que a gente gosta, onde a gente vai ter o maior desenvolvimento logo de início. Exatamente. Mas não fique engessado com o seu estilo e continue com a mente aberta. Terceiro passo é a prática. Seja frequente nas aulas. Antes de pensar em ser excelente, seja excelente em ser frequente e tenha consistência. Pois é. A arte marcial são horas de voo. Quanto mais, melhor. Tanto na vivência e o principal na repetição. Às vezes a gente acha que já aprendeu o movimento, mas ainda não está lá. Tem que acumular várias horas para chegar no ponto ideal. Lembre-se, pessoal. Se você ainda não aprendeu certo movimento, é porque você não repetiu o suficiente. A repetição vai ser o que vai te levar ao sucesso. Quarto passo, paciência. Para você ser excelente em alguma coisa, você precisa de tempo. Arte marcial, assim como outras habilidades que você vai adquirir, leva tempo. E você tem que ter paciência. É uma das grandes virtudes de um artista marcial. Pois é. E principalmente se tratando de artes marciais orientais, onde tem um sistema de faixa e tudo mais, não fique olhando para o que seria o fim do caminho. Aproveite a jornada. Esse é o principal. Nada de ficar correndo atrás de faixa. Quinto passo, domine o básico. Uma vez que você tiver dominado o básico, os movimentos mais complexos virão naturalmente. Pois é. Em diversas artes marciais, a gente até aborda aqui no canal, às vezes, alguns golpes especiais, alguns golpes diferentes. Você não necessariamente precisa ir para esses golpes, nem todos eles são coisas que são ensinadas diretamente. Geralmente, aquilo que foge ao padrão é algo que é modificado a partir do básico. E é modificado por você mesmo, não por outras pessoas, ou não copiando outras pessoas. Na maioria das vezes, é através do básico que vai vir o resto todo. A gente vê hoje, no mais alto rendimento, o básico sendo usado na maior parte do tempo. 80%, 90% do tempo em que eles estão lutando, o básico é usado. Lembre-se, a chave do brilhantismo é a simplicidade. Sexto passo, vem depois que você já dominou a sua arte, já vem evoluindo na sua arte, que é estude outras artes marciais, misture os estilos. A soma, a mistura dos estilos, será maior do que a soma das partes. Pois é, treinar arte marcial exige que você saia da sua zona de conforto. E depois de vários anos treinando, o treino já vira uma zona de conforto ali. Então é preciso um estímulo diferente. A mesma coisa se você for fazer musculação, galera. Você ficar fazendo o mesmo treino, a mesma série, vai chegar um momento que você não evolui. Às vezes, para evoluir na sua arte marcial, você vai precisar ter um estímulo externo, alguma coisa diferente. É, ter uma visão mais ampla do combate. Você pode atacar o seu adversário, o seu oponente, aonde ele é mais fraco. Se você tem um leque maior de opções, de vantagem, de luta agarrada, projeção ou trocação, você pode atacar o seu adversário, que às vezes não é tão... não estudou outras artes marciais no ponto fraco dele. Sétimo e último passo. Siga o seu próprio caminho. Deixe que seu estilo mescle é você, e não o contrário. Pois é, arte marcial não é uma fórmula perfeita para todo mundo. Uma vez que você dominou o básico, você abriu a sua mente, você está sempre recebendo estímulos diferentes, você vai ter o suficiente para poder trilhar o seu próprio caminho, modificar os movimentos para você, para a sua individualidade. É isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo possa ajudar, principalmente o pessoal que está começando o seu caminho nas artes marciais. Às vezes, a gente tem que dar voltas muito longas para chegar lá. Conhecer um pouquinho de processo, quantificar em números, em etapas, sempre ajuda a pessoa a reconhecer o seu próprio desenvolvimento, a saber qual é o próximo passo. Então, a gente acha esse tipo de conteúdo fundamental para o pessoal que está querendo chegar num nível acima nas artes marciais. Deixe aí nos comentários o que você achou, alguma dica de técnica ou de vídeo que você acha que a gente possa fazer, que a gente vai ser sempre um prazer interagir com vocês. É isso aí, pessoal. Essa é a vantagem do acesso à informação que a gente tem hoje, né? E lembrando vocês do nosso questionário, está aqui na descrição do vídeo, pessoal. Preenche ele para que a gente possa ir até a sua cidade, plantar aquela primeira semente do pudro. É uma pergunta muito recorrente que a gente tem aqui no canal. Então, preenche o questionário, leva para a sua comunidade marcial, pede para a galera preencher para a gente poder juntar um grupo bom de pessoas para que a gente possa ir. E quem sabe a gente acha aí o próximo instrutor da sua cidade, aquela pessoa que está apta não só marcialmente, mas também filosoficamente e que siga os preceitos da arte marcial. E lembrando vocês também, pessoal, além dos nossos perfis no Instagram, que a gente já tem, nós criamos também o perfil do Samurai Moderno. Samurai Moderno, ponto oficial, que ele mescla com o que a gente fala aqui. Às vezes a gente coloca umas coisas mais antigas lá, algumas fotos interessantes, a gente coloca dicas de artes marciais que a gente não traz para cá. Então, segue a gente lá que vai ser um cumprimento muito interessante. É isso aí. Compartilha esse vídeo se você curtiu. Se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.